Olha, e agora eu vou entrevistar essa figura importante hoje na área de segurança pública desse país. O cara que tem vários livros, o cara é polêmico. Ele que faz parte também, presidente da ONG Movimento Viva Brasil. Vamos entrevistar agora meu amigo Benedito Gomes Barbosa Júnior, mais conhecido por Bené Barbosa. Ele é ativista, né? Especialista brasileira em segurança pública. Bené, primeiro, boa tarde. É uma satisfação lhe ouvir aqui no meu programa e a nossa sociedade sagipana está atenta. Boa tarde, Maria. É um prazer enorme estar participando. Bené, eu sei que você é um cara polêmico. Você tem uma entrevista no dia desse, é referente ao desarmamento. Você acha que desarmaram o homem de bem e armaram os bandidos. E a criminalidade cresceu muito referente a esse problema. Como é que você vê isso, já que é um caso muito polêmico do desarmamento desse país? Olha, a verdade é muito simples, né? A legislação que foi implantada e foi colocada aí, golela abaixo do brasileiro, ela só serviu para desarmar aquele que trabalha, o cidadão de bem, aquele que não comete crime. Enquanto isso, a gente vê aí diariamente os bandidos cada vez mais armados. E agora muito mais confiantes, porque eles sabem que não precisam ter medo de praticamente nada. Então você acha que quando os homens estavam armados, a criminalidade era bem menor, você acha isso? Porque um tinha medo de um do outro? É, não é nem questão de achar, né? São os dados. A gente tem aí, se você for pegar os índices criminais, quando não se falava em desarmamento, né? Você pode verificar que os crimes eram sempre, as taxas eram muito menores, né? Inclusive dos homicídios. Dificilmente você ouvia falar em invasões de residência, quando as pessoas estavam dentro de casa. Os criminosos preferiam invadir para furtar, né? Ou seja, invadir quando a pessoa não estava dentro de casa. Hoje não, né? Hoje ele tem certeza de que não vai encontrar reação. De qualquer forma, é completamente inaceitável você deixar o cidadão nessa situação, né? Porque você tem que reparar uma política de combate ao crime, né? Não uma política de combate ao cidadão. Bené, como é que você vê os dados da segurança pública nas leis do Brasil? Como é que você vê isso? É, a segurança pública no Brasil está completamente falida, né? Isso aí acho que é muito claro para qualquer um, né? Você vê o crescimento aí no número de homicídios, o crescimento da criminalidade de uma forma geral, né? Os estupros, as invasões de domicílio, os roubos a pequenos produtores rurais. Então aí, nesse Brasil gigante, onde a polícia mesmo que quisesse não conseguiria proteger o cidadão 24 horas, né? Ou seja, nós temos realmente hoje uma situação bastante caótica e bastante preocupante da segurança pública no Brasil. Outra pergunta importante. Quais as mudanças na segurança pública deveriam ser feitas de forma urgente? Olha, urgente, né? Urgente. Urgente. Nós precisaríamos modificar a nossa legislação para garantir que aqueles criminosos que são pegos e são condenados cumpram as suas penas. Porque hoje o bandido, ele não tem mais medo de ser preso, porque ele sabe que ele vai ficar muito pouco tempo preso. Segundo, tem que investir maciçamente não só no policiamento ostensivo, né? Ou seja, na polícia militar que fica lá fazendo as suas rondas, você tem que investir na polícia investigativa, que é aquela que vai descobrir quem cometeu aquele crime e vai prender, né? E terceiro, devolver aí ao cidadão o seu direito de defesa, né? Para passar mensagem para o criminoso que a sociedade não vai continuar sendo vítima, não vai continuar sendo uma ovelha aí em defesa para eles fazerem o que eles quiserem, como eles fazem hoje. É isso aí, Bené. Bené, em 2005 o referendo mostrou o interesse das pessoas em possuir arma de fogo. Por que não deu essa continuação nisso aí? O que é que houve? Que cortaram? Exatamente. Em 2005 o brasileiro foi chamado a votar, né? Foi. Lá no referendo das armas. Isso mesmo. Votou, disse que queria continuar com a opção de, se quisesse, comprar uma arma de fogo legalmente, mas isso foi desrespeitado pelos nossos políticos, foi desrespeitado pelo Estado brasileiro, né? Que continuou aplicando aí essa política completamente fracassada de desarmamento, né? De restrição às armas de fogo, né? Isso precisa mudar, obviamente, com urgência. Então, o brasileiro foi desdobar o brasileiro, mas não deu em nada, então? Nada? Não mudou nada. Não mudou nada. Não mudou nada. Não mudou nada. Nós precisamos de uma legislação nova, né? Uma lei nova que trate sobre esse assunto. E não é uma lei, como estão dizendo, vai liberar arma para todo mundo, cada um vai sair com a sua arma na cintura sem controle nenhum, né? Nada disso. O que nós estamos propondo aí é uma modificação para quê? Para dentro de quesitos legais, né? Dentro de certos quesitos, né? Isso seja uma... Seja respeitado ao cidadão. Ou seja, aquele que tem o preparo, que tem a capacidade para ter uma arma de fogo, vai ter isso respeitado e vai poder ter a sua arma. É isso que precisamos dar nesse sentido. Quer dizer, o Estatuto do Desarmamento, não é? Não trouxe nada. No seu entendimento, os bandidos é que estão armados e os homens de bem desarmados, então. Exatamente. O Estatuto do Desarmamento não trouxe nenhuma melhora na segurança pública do Brasil. Porém, isso fica muito claro, né? Infelizmente, aí na região Nordeste, né? Onde a criminalidade explodiu durante a vigência aí do Estatuto do Desarmamento. Então, hoje são muito mais mortos, muito mais assassinatos, né? O crime organizado tomando conta aí de áreas inteiras, né? Isso mostra o fracasso desse tipo de política, né? E o pior de tudo, Barento, é que você vê muitos aí dos nossos políticos insistindo nisso, esperando que isso vai fazer efeito em algum momento. Não vai fazer efeito. A gente tem que realmente mudar essa fórmula aí para tornar a vida do cidadão um pouco mais tranquila. O Bené, o que é que você acha desse exército no Rio de Janeiro? Você não acha que ali desgastou muito o exército brasileiro naquele combate à criminalidade, que não está resolvendo porcaria nenhuma? Como é que você vê isso? É, o problema do Rio de Janeiro é um problema gravíssimo, né? Que vem se arrastando aí durante anos. Décadas, décadas. Durante décadas, exatamente, né? E o problema é o quê? É a mesma coisa, né? Do Brasil todo. Que lá acabou se agravando por questões políticas, etc. Mas é o quê? A legislação fraca para se punir criminosos, né? Os direitos humanos que só servem para criminoso, né? A população desarmada. E aí a gente vê acontecer o que acontece no Rio de Janeiro. O que não está longe, né? Pode ter certeza disso de acontecer em outros estados. Você vê aí vários outros estados que começam a ter problemas sérios, né? Com o crime organizado, com facções, com guerras. Estão imigrando, né? Estão imigrando de um estado para outro, né? Problema sério. Exatamente, exatamente. O primeiro comando da capital, o chamado PCC, que nasceu aqui em São Paulo, hoje ele já atua no Brasil todo, já atua no Paraguai, já atua em Portugal, né? Ou seja, algo realmente de mais pesado, de mais consistente tem que ser feito. Outra perguntinha, daqui a pouco, né? Deve haver controle de uso de arma. Como deve ser feito esse controle de uso de arma? A questão é o seguinte, Baretta. Isso que parece que os nossos governantes não entendem, infelizmente também uma parte aí das nossas autoridades policiais, né? O controle não tem que ser sobre a arma, mas o controle tem que ser sobre o uso da arma. Se você comete um crime usando uma arma, seja ela uma arma de fogo, seja ela uma arma branca, seja um pedaço de pau, uma pedra, né? Você tem que pagar por esse crime, ponto final, né? Porque até hoje no Brasil, tem que controlar a arma, tem que registrar a arma, tem que fazer não sei o quê, tem que renovar registro, tem que fazer teste, tem que fazer mais o quê, não sei o quê, não sei o quê. E nada funcionou. Por quê? Porque aquele que faz uso errado da arma, que compra essa arma no mercado ilegal, pra ele pouco importa qual que é a legislação, pra ele pouco importa o que está valendo, o que não está valendo, né? Ele continua na ilegalidade. Então, a gente precisa mudar o foco, né? A gente precisa esquecer a questão da arma de fogo e começar a fazer foco, né? Fazer ir aí exatamente aonde? No bandido, no criminoso. Aquele que comete o crime, ele tem que pagar pelo seu crime. E hoje a gente sabe que ele não paga. Ô, Bené, você não acha que as leis têm culpa disso tudo aí? Nós estamos com as leis muito fajutas, a lei que passa a mão do bandido, a lei que dá ao bandido o direito de fazer vários crimes, que ele sai e retorna ao mundo do crime. Quer dizer, eu acho que nós estamos em leis mais duras, que nós não estamos em... A polícia está de mão atada, né? A polícia está de mão atada. Mas sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Hoje nós temos um código de processo penal... É isso mesmo. ...que só serve pra beneficiar o criminoso, né? Então, vamos pegar, por exemplo, os homicídios. Olha só. Hoje no Brasil, de cada 100 homicídios, só se descobre a autoria de 8 deles. Ou seja, 92% de todos os assassinatos no Brasil não se descobrem o autor. Desses 8%, né? Apenas 2% acabam com a prisão e a condenação desse assassino, desse criminoso, né? E desses 2%, a maioria absoluta vai passar aí no máximo 10 anos. Se tudo der errado pra eles, vai passar 10 anos preso e vai lá, né? Pra cometer mais crimes, né? Então, como é que você vai ter uma melhora na segurança pública quando você tem esse tipo de número? Não vai ter nunca, né? É isso aí. Bené, eu acho também que o sistema prisional não estabelece, não dá condições do elemento voltar à sociedade numa boa, tranquila. Eu acho que nosso país está muito longe de ter um sistema prisional com muito mais eficiência. Eu penso assim. O nosso sistema prisional é catastrófico também. E é catastrófico por quê? Porque se colocou na cabeça do brasileiro, quantas vezes você já deve ter ouvido isso? Ah, o importante é construir escolas, não é construir presídios. Isso mesmo. Isso é uma mentira, isso é uma bobagem. Uma coisa não exclui a outra. Você tem que ter escolas, boas escolas, com bons professores? Claro, mas você tem presídios para punir aqueles que escolhem cometer crimes. Ponto final. Tem que pagar, o cara tem que pagar pelo crime. Exatamente. Aí o político diz o seguinte, ah não, não vou construir esse presídio aqui porque vai pegar mal. Vou construir mais um monte de creche, um monte de escola e fica bonito aí na imprensa. Ok, aí você tem o quê? Uma superlotação porque não se constrói presídio. Aí vem lá aquele pessoalzinho que adora defender bandido e diz o seguinte, olha só, os nossos presídios estão superlotados, então não adianta prender. Não é nada disso. Não é que tem muita gente presa. O que tem é pouca vaga para prender criminosos. E é isso também que se muda. Bené, já estamos chegando ao final da sua entrevista. Eu vou lhe entrevistar outras vezes porque o nosso tempo é meio curto aqui. E eu quero perguntar a você, você é a favor ou é contra os armamentos? Muito obrigado, Beto. Agradeço imensamente. Você é? E de novo aí dizendo, né, o desarmamento só serviu para prejudicar o cidadão de bem. Enquanto isso, os criminosos estão fazendo aí o que quiserem, né, seja com uma arma de fogo, seja com uma faca, seja com um pedaço de pau. Bené, quero agradecer mais uma vez, que Deus te dê muita sorte aí, sucesso na tua vida. Você é um cara muito considerado na área de segurança pública. E obrigado pela entrevista, viu? E vou continuar, de vez em quando, entrevistando aqui no meu programa, viu? Pô, eu que agradeço. É uma honra participar. Gosto demais aí do seu programa. Obrigado, Bené. E se quiserem, passa a mão no telefone e me liga. Tá ok, Bené? Um abraço. Obrigado, viu? Um abraço para todos. Um abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.